O que é a escola? Uma escola ou um colégio é uma instituição onde professores se dedicam ao ensino de alunos que progridem através de uma série de níveis escolares. É onde se ministram disciplinas como português, matemática, história, jogos de computador, geografia, física, química... Espera aí! Jogos de computador? É exatamente disso que vamos tratar no PUC Ciência de hoje. O desenvolvimento e a utilização de jogos educativos para auxiliar no processo de formação das nossas crianças e adolescentes. A gente percebeu através de observação, estudos e também conversas com especialistas da área de pedagogia e psicopedagogia que os jogos têm a capacidade de prender a atenção das crianças. O que as pesquisas comprovam efetivamente é que esses jogos eletrônicos, eles podem motivar. Então eles têm um efeito motivador no aprendizado da criança. Mas ainda existem poucos estudos sobre o quanto realmente ele pode melhorar a aprendizagem. Então no fator motivacional isso não se discute mais. As pesquisas comprovam que sim, ele pode motivar a aprendizagem. Nada substitui você sentar e ler um livro e estudar. Mas os jogos eletrônicos aceleram o aprendizado de algumas partes, principalmente aquelas que envolvem coisas mais subjetivas. Agora qualquer coisa que envolva subjetividade ou então que envolva visualização de experimentação, os jogos educativos trazem um ganho. Dependendo da forma como os jogos são criados, seja com gráficos bastante bem elaborados, com nível de realidade bastante elevado, a sonorização também e a dinâmica do jogo. Então isso tudo cria o que a gente chama de um processo de imersão da criança, em que ela tem a apresentação de conteúdos didáticos num ambiente lúdico. De um lado você não pode esquecer do conteúdo, você não pode esquecer da precisão, você não pode esquecer da profundidade e do concatenamento lógico das informações, dos conceitos. Mas você também não pode abandonar a ideia de que aquilo seja uma coisa prazerosa, gostosa, interessante de ser jogada. Você provavelmente já ouviu falar nas gerações X, Y e Z, certo? Essas são as três últimas letras do alfabeto que dão nome às pessoas que nasceram num mundo inconstante e rápida evolução. O que um dia pode ter nos tornado apreensivos se torna cotidiano para os chamados nativos digitais. E com tanta inovação presente no dia a dia das crianças, por que não utilizar essa ferramenta para promover o conhecimento e auxiliar na educação? Existem jogos educativos que eles focam muito no conteúdo. Esses jogos educativos normalmente os alunos não gostam, porque eles ficam muito parecidos com um livro, com uma apostila. Então normalmente os jogos que funcionam são aqueles em que o aluno joga algo que parece um jogo comum, mas que ele traz alguma coisa de educativo. O formato de jogos, o formato lúdico, ele é um formato muito adequado para trabalhar determinados tipos de conhecimento. A gente geralmente fala de conhecimento como se fosse um único tipo de coisa, mas na verdade são muitos tipos diferentes de conhecimento. É uma característica bastante importante, é o sincronismo com o material didático. E para o professor, isso é extremamente interessante, pelo fato de que ele pode usar durante o ano inteiro os jogos e ir mudando de fases, acompanhando a evolução do assunto em sala de aula. Música 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 Tchau, tchau.